Fala, gente! Quanto tempo, hein? Que eu não vim aqui gravar um vídeo de make, não é mesmo? Bom, então, o vídeo de hoje foi um vídeo bem pedido aqui no canal, porque... No meu canal e no Insta, né? Que é onde vocês me pedem muitos vídeos. Eu acredito que seja por causa do vlog, do último vlog, o penúltimo, último, que eu apareci com uma make que vocês gostaram muito, que na verdade é a make que eu tenho usado mais no meu dia a dia. Eu usava muita maquiagem no início da faculdade e no cursinho. Eu sempre amei usar maquiagem todos os dias, mas com alguns problemas de pele que eu fui desenvolvendo, eu tive que no último semestre e no início desse, diminuir muito, muito, muito a quantidade de maquiagem que eu uso, usava no caso. Até eu descobrir o que estava causando a minha alergia, quais eram as marcas que me dão menos reação, que iam piorar menos a minha pele ou ajudar a minha pele. E agora que a minha pele está quase 100% recuperada, que ela está ficando maravilhosa de novo, eu voltei a usar minhas maquiagens, voltei a usar minhas makes no dia a dia. E eu acho que foi por isso que vocês pediram tanto, que vocês viram essa make que eu estou fazendo agora e vocês amaram. Porque ela é tipo aquela make cara de nada, tipo, você está super natural, mas você está maravilhosa. Aquela, tipo, frescor, assim, acordei agora e sou linda, entendeu? Tipo aquela make que só dá uma melhorada na cara de sono, assim. Então, é esse o tutorial de hoje, eu espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, então vamos começar essa make. Bom, já passei a minha pomadinha de alergia, que eu sempre passo antes. Muita gente, como muita gente me pergunta, eu vou mostrar qual é, mas vocês sempre conversam com as dermatologistas de vocês, pra, tipo, quem tiver alergia assim como eu, não usar uma, tipo, uma coisa que não é pra você usar, entendeu? Tipo, minha pele está funcionando muito. E o nome é Elidel, essa aqui, que é Pimecrolimum. O nome do fármaco e o nome comercial é Elidel. Mas enfim, vamos começar. Eu vou fazer a versão rápida, porque existem duas versões, na verdade. que não variam muito em tempo e tal, mas existem dois jeitos de fazer a maquiagem que eu uso todos os dias. O primeiro jeito é usando base, que eu misturo essas duas. Essa daqui é a da Mineralize e essa aqui é a Match Master. Essa daqui é na cor NW13 e essa aqui na 3.0, a 32 3.0. E eu misturo as duas e uso no meu rosto. Se eu não vou fazer isso, que é o que eu não vou fazer hoje, eu uso apenas esse corretivo da MAC, que é um duo de corretivos, que é o Studio Finish Concealer Duo. Tem um cachorro latindo, mas vamos ter que continuar, porque, né? As cores ali, W20 e NC25. Então eu vou usar apenas esses dois. Gente, tudo que eu uso é da MAC, por causa da minha energia. É uma das marcas que menos dá reação na minha pele. Então é por isso que é tudo da MAC, mas tem muitas versões baratinhas que funcionam muito, 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 muito bem. Então eu pego um pincel. Eu acabo usando esse mesmo, mesmo que eu uso com a base. Ou esse aqui, que é um pouco de base também. Ele é duo fiber e tal, mais fininho pro corretivo. Mas, geralmente, eu acabo usando esse mesmo, que é da base. E daí eu só vou pegando assim, ó. E eu não uso muito. É só pra tapar mesmo, assim, quando eu tô com muita olheira. E algumas dessas minhas manchinhas aqui que eu pego no rosto. Vocês podem ver que já dá, meu, uma diferença muito grande. E eu passo mesmo como se fosse uma base, assim. Eu passo o rosto inteiro. Mas eu não pego muito produto. Então eu espalho ele bem, 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 bem espalhadinho. Bom, eu vou aproximar um pouquinho pra vocês verem melhor. Bom, continuamos. Bom, aí eu pego meu pó. Eu uso o Studio Fix da MAC. Ou o Blot Powder, também da MAC. O Studio Fix é na cor NW20. E o Blot é na média. Na cor média. Eu pego um dos dois. Não tenho muita distinção em qual. Depende de como tá na pele. Se ela tá mais manchada, eu uso o Studio Fix, que ele tem uma cobertura maior. Se ela tá menos manchada, eu uso o Blot, que é mais fininho, assim. Não é tão pesado. Ou também, por exemplo, se eu uso mais base ou menos, ou mais corretivo ou menos, aí eu escolho qual pó eu vou usar. Mas é uma camadinha só, assim, bem espalhadinha. Mas já dá uma diferença enorme na pele. Aí, eu uso um bronzer pra fazer o contorno. Eu uso esse aqui da MAC também, Bronzing Powder. Eu comprei tudo da MAC, como pode ser possível ver, né? É um matte bronze. E daí eu uso um pincel de blush, assim, ó. E faço um contorninho, assim, meio esfumado, meio contorno, meio blush, meio bronzer. Aqui nas moças. Já virou hábito quando é contorno. Não fico mais sem. Então, contorna, 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 contorna. Bem bonitinho, ó. E eu faço também no nariz. Aqui eu não aguento. Quando você se acostuma com uma coisa... Ai, é muito difícil parar, né? Aí. Pronto. E daí eu uso um blush. Eu tenho usado esse aqui, que é o Pinch Me. Que é um rosinha, assim, meio... Não é bem rosa. Não sei lá que cor que é isso. Não é rosa, vai. Meio... Puxado pro bem, que não é bem-vindo, sei lá. Daí eu pego um pincelzinho de blush. Um pouquinho, hein? Só assim. Dá um sorrisinho, assim, meio... Falciane. E eu dou uma... Bom, vamos pro olho agora. Gente, o olho é bem, bem, bem simples. Mas fica muito, 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 muito bonito. Então, vamos começar com a sobrancelha. Eu uso essa sombra da Mary Kay, que é a Expresso. E um pincel, que ele é chanfrado, mas ele é mais grossinho, assim. Ele é bem grossinho, ele parece uma esponjinha. E daí eu só vou... Assim... Sujar minha sobrancelha, né? Porque eu tenho a sobrancelha bem grossa, já bem marcada, assim, bem preta, né? Então, se eu pintar muito ela, gente, fica, tipo, duas taturanas na minha cara, assim. Fica horrível. Então, é só... Dá uma... Pintadinha, assim, de leves. Bem tranquilinha. Então, não muito preocupada, só pra... Ai... Sobrancelhinhas feitas, pelazinha feita, estamos quase. Bom, depois disso eu pego a Cinnabar, que também é da Mary Kay, que é um tom maravilhoso. Ele ficou famoso pra fazer sobrancelha de ruivas, mas eu gosto dele no meu olho mesmo, né? Então, passo no meu olho mesmo. Aí eu pego com esse pincel de esfumar, e eu só passo assim, ó, no côncavo, bem de leve. Tipo assim, parece que é nada, mas é um nada, gente, que faz uma diferença. Faz uma diferença muito grande. Ó, eu só passo assim no côncavo, fazendo movimentos circulares. É tipo uma maquiagem nada com alguma coisa. E daí eu pego um pincel de precisão, só que ele é um de precisão um pouquinho mais grosso. E eu pego essa sobrancelha Cinnabar, e já aplico ela aqui, ó, da raiz dos meus cílios inferiores. Assim. Dos dois letrinhos. É, olha, dá um... né? E vamos agora finalizar o olho. Aí, gente, você pode pegar qualquer sombra preta, tá? Qualquer. Eu vou usar desse conjuntinho aqui, que eu vou aproveitar pra pegar o iluminador, que é o que tava aqui na minha necessaire. Que é uma paletinha da Sephora, ó, bem pequenininha. Deixa eu ver se ela tem alguma especificação aqui. Não. Não tem nenhuma especificação, mas enfim, é assim dentro, ó. E eu vou usar essa sombra preta e esse iluminador aqui do meio, que é o opaco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel de precisão, esse aqui é da Mary Kay, gente. Eu recomendo muito os pincéis da Mary Kay. Gosto demais. Antes, eu usava lápis preto ou delineador. Mas eu cheguei à conclusão que com a sombra preta fica mais natural, fica bem bonito também. E se você quiser ir pra tirar no final do dia, é muito mais fácil do que tirar o delineador do que tirar lápis preto. Porque eu acabava fazendo muita sujeira e de noite eu ficava com o olho muito escuro aqui. Então, eu acabei começando a usar sombra preta e eu amei. É muito mais fácil de passar, é muito mais fácil de tirar, é muito melhor. Assim, é a minha opinião. Se você quiser usar lápis preto pra fazer o que eu vou fazer ou usar delineador, não tem problema nenhum. De vez em quando eu também uso, assim, se eu quero que, sei lá, dure mais ou se eu vou sair de noite, alguma coisa assim. Mas enfim, eu pego um pouquinho da sombra preta, limpo na minha mão. Então, eu estico o meu olho assim e eu passo ela aqui, ó, bem rente, com um pincelzinho de precisão. Feito. Bem simples. Pronto, Yanni? Pronto, Yanni? Pronto. Aí eu vou pegar o iluminador e vou passar só embaixo aqui da minha sobrancelha. Pronto. Agora eu vou passar rímel. Bom, então, eu tenho muitos, é... muitos mesmo. Então, tem alguns que eu tenho usado mais. Que, inclusive, um deles não está aqui, mas eu peguei alguns só pra mostrar pra vocês. Um deles é esse do Love Alpha, que ficou muito famoso na época, agora deu uma saída, assim, do Instagram. Esse aqui é da Mary Kay, que é um Lash Intensity. Esse aqui, Volume, da Quem Disse Berenice. Eu uso também bastante o Day Real, da Benefit. Eu sempre invisto muito em rímel, porque eu não gosto de usar cílio postiço. Então, eu prefiro pagar um pouco a mais num rímel melhor, que vai deixar meus cílios bem grandes. Justamente pra não ter que ficar usando cílios ou fazer alongamento, que não me... Então, eu vou começar com o Love Alpha. Eu sempre passo o rímel em cima, tipo, fazendo um movimento pra baixo e pra cima, sabe? Tipo, eu passo nos dois lados do cílio, não só de baixo pra cima, sabe? Isso dá muito mais volume, definição, alonga mais. Mas, sempre, sempre funciona bem pra mim. Lembrar também de passar nos cílios inferiores, né? Não vamos esquecer. Depois que eu passo esse, eu sempre pego um de volume. Eu sempre uso dois. Um de pra alongar e outro pra dar mais volume. E passo em cima. Vou passar esse aqui pra marcar. E vamos lá, gente. Se sujar com o rímel, assim, não tem problema. É só pegar um cotonetezinho ou até com o dedo mesmo e... E limpar que não tem estresse, não tem sofrimento. E pra finalizar... Eu agora tô viciada nesse batom. Viciada. Ele é líquido. Ele é mate. Ele é da NYX. É o... Rome. SML72. SML72. É a cor Roma. Rome, né? Rome. Rome. Sei lá como você quiser falar. Enfim, ele é um cor de boca, assim, mas... Mas... Não sei explicar. Meio vermelho, meio vinho. Mas não é super forte, sabe? Não fica aquela coisa forçada, assim. Ó. Vamos ver essa cor. Ou, se eu não uso esse, eu misturo ele com um bem nudezinho. Ou uso um bem nude, mas bem nudezinho mesmo, assim. Que quase não dá pra ver, sabe? Bom, então, essa é a make que eu uso pra ir pra facô. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês me pediram depois do meu último vlog, que apareceu numa luz bem boa essa maquiagem que eu faço, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de deixar um comentário aqui embaixo pra eu saber se você gostou. Que é uma das coisas mais importantes é vocês curtirem e comentarem os vídeos, porque sem isso eu realmente não vou saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se vocês querem que eu mude o conteúdo, o que vocês querem saber sobre o que vocês querem que eu grave, tá? Então, também não esquece de me seguir nas redes sociais, tá? E um beijo e até o próximo vídeo.